Obrigado. Música Como que essa montanha explode, como é que esses rastros quase que caem aqui, né? Sobre aquele chão ali, e a gente meio que conduz essa explosão. Experimentar essas três camadas, ao invés de eleger uma coletivamente para tentar esse acerto. É um exercício de três erros. Eu fiquei imaginando essa tira toda, esse silêncio do relevo, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 30? Uou! Parabéns. 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 Mesmo que o computador ele produza, simule isso daí, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que eu queria tanto esse tempo para o erro, para a coisa que você vai destruir na lina. E que o digital é telefone, é isso que você perdeu no processo, você sabe disso. E por isso que eu queria tanto filmar isso daí, sabe? Porque essa imagem é toda. E a gente tem essa história. A gente tem essa história. E o próprio canal de cores, no Photoshop, não tem cor. Só o canal de cores, no Photoshop, você vai ver que é fria de branco. Eu contei meios tons. E aqui também, no canal de cores, cada terra a gente constrói ela fria de branco. E depois na hora de imprimir que você vai ficar cor. O suor, o suor vai impregnar essa imagem, gente. Vai impregnando. A imagem do verão, né? Pois é. Aqui, aqui, da verdó. Aqui, o suor caiu e tirou a goma que estava protegendo. Provavelmente vai pegar gordura aqui. Vamos ver. É uma delícia fazer junto, fazer carinho na pedra. Aqui, a gente está quase brigando com ele. Agora, pode jogar, pode jogar. Tá vendo? Eu passei uma vez assim. Aí, agora, vou cruzar. É para perder ou não marcar, né? É, aí a gente está tudo igual. Vai vir. É. É. Eu quero botar aqui. Eu quero botar aqui. É. É. Eu quero botar aqui. Dessa relação com esse material. Tudo que se faz no digital hoje, só se faz porque é antes ouvir isso. Eu quero botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu quero botar aqui. Eu vou botar aqui. É, cara, tá. Eu quero botar aqui. O Dessa, você já pegou? Já. Mas vem aqui, me ajuda. Vou botar aqui. Não, vocês dois. Vai botar aqui. Vai. Ela é super fantástica. É o que fazer. É, é, é. Eu acho que não vou fazer o que fazer. Eu acho que não vou fazer o que fazer. 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 Esse relevo é relevo e vai aparecer um rótulo aqui, provavelmente. Vou fazer o que fazer.